Vades Music, a trilha sonora das redes sociais Tira o pé do chão e vem! Vai, vai, vai! Hoje o vento virou, a maré tá pro meu lado Hoje eu tô por cima, problema é coisa do passado Tô montado na grana, tanque cheio de gasolina Meu carro tá lavado e elas vem que vem pra cima Camarote pra dar separado, muito bom pra quem tava quebrado Isso aqui tá lotado, agora só entra as mais gatas Hoje eu tô mudado, todo mundo chamando pra foto Eu tô bem na parada, agora eu virei magnata Mas é tudo emprestado Ser pobre é bom de vez em quando Todo dia não tá dando É tudo emprestado Aproveita que hoje tô pagando E amanhã o povo tá cobrando É tudo emprestado Ser pobre é bom de vez em quando Todo dia não tá dando É tudo emprestado Aproveita que hoje tô pagando E amanhã o povo tá cobrando E pra cantar com a gente Marcos de Perdedor Camarote pra dar separado, muito bom pra quem tava quebrado Isso aqui tá lotado, agora só entra as mais gatas Hoje eu tô mudado Todo mundo chamando pra foto Eu tô bem na parada Agora eu virei magnata Mas é tudo emprestado Ser pobre é bom de vez em quando Todo dia não tá dando É tudo emprestado Aproveita que hoje tô pagando E amanhã o povo tá cobrando É tudo emprestado Ser pobre é bom de vez em quando Todo dia não tá dando É tudo emprestado Aproveita que hoje tô pagando E amanhã o povo tá cobrando Que amanhã o povo tá cobrando Que amanhã o povo tá cobrando Mas é tudo emprestado Mas é tudo emprestado Mas é tudo emprestado Ser pobre é bom de vez em quando Todo dia não tá dando É tudo emprestado Aproveita que hoje tô pagando E amanhã o povo tá cobrando Vá diz music A trilha sonora das redes sociais